Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Geraldo Alckmin, que tá muito engraçado, cara. O cara, sim, vocês sabem, né, o PSDB deixou de ser relevante na política brasileira, é o que eu sempre falo. O pessoal tem a ideia de que Bolsonaro foi muito ruim pro PT e coisa e tal, e é verdade, mas o Bolsonaro foi muito pior pro PSDB. O PSDB deixou de ser relevante politicamente no Brasil por conta do Bolsonaro. O PSDB, entenda, Geraldo Alckmin, João Doria, o pessoal todo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, esse pessoal todo ninguém mais considera. É praticamente a mesma coisa que o PT agora, né. Não é à toa que esse pessoal entrou no golpe, né, entrou na tentativa de tirar Bolsonaro a qualquer custo, descondenar o condenado, descorruptar o corrupto, né, e botaram o cara lá, botaram o jabuti no alto da árvore lá. Esse pessoal atuou junto. Eles aproveitaram que o PSDB ainda tem alguma força na política brasileira, já não ganha mais nada, mas ainda tem muita força lá no alto escalão lá da elite aristocrática socialista brasileira. Justamente juntaram PSDB e PT pra tirar Bolsonaro a todo custo. E nada simboliza isso melhor do que a chapa, né, Lula e Alckmin, né. Enfim, vamos falar sobre isso, sobre o desespero do Alckmin que tá tentando virar popular na rede social. Chega a ser engraçado, constrangedor, mas engraçado. E no final eu vou dar um motivo pelo qual a gente deve fingir que a gente gosta do Alckmin, tá. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Então, olha só, o Alckmin, cara, que coisa vergonhosa, bicho. Ele citou o mestre Miyagi do Karate Kid e fala sobre esporte, não sei o que lá. E tem um vídeo dele aqui, ele fazendo o símbolo assim do Miyagi e coisa e tal, né. Aqui, tem um vídeo dele aqui, ó. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. Cara, constrangedor, mas dá pra ver o que ele tá querendo fazer, que ele quer virar meme. É isso que ele quer, ele quer virar meme, né. E não tá errado, porque hoje em dia você sabe que na internet é importante você fazer umas coisas meio atabalhoada de vez em quando. Senão você não vira meme. Se não vira meme, você não espalha a sua imagem por aí, não espalha o seu nome por aí. Então é importante fazer umas besteiras dessas, umas patacadas dessas, pra ficar engraçado mesmo. Não é a primeira coisa que ele tenta, não, já. Ele já tentou um monte de coisa aí de virar meme por aí, né. E aí, a primeira coisa é a seguinte, é o desespero, né. Normal, a gente sabe. Não tem chance. O Geraldo Alckmin é uma figura que é muito artificial pra internet. Ele tem um passado político muito claro, né. Ele tem uma bagagem política muito clara. É praticamente impossível ele se tornar agora alguém dessa área. Ele tá muito bem assessorado, certamente. Tem um monte de gente lá no planejamento pra transformar ele em meme. Mas é difícil isso, né. Agora, isso aí mostra o desespero desse pessoal, né. O Lula só consegue apoio quando paga sindicalista, só consegue apoio na base do dinheiro. O Alckmin tá tentando encontrar o lugar dele na internet, fazer alguma coisa. E Bolsonaro é natural nesse caso. O Bolsonaro naturalmente consegue apoio. Por quê? Porque é um cara autêntico. É isso que esse pessoal não percebe. Eles estão tão acostumados com a antiga política, que o grande objetivo era você criar uma marca, uma fantasia em torno de você pro eleitorado e coisa e tal, que eles não percebem que o que faz diferença na internet é espontaneidade. É você mostrar que você é um ser humano mesmo. É uma pessoa normal, de carne e osso e coisa e tal. Então, esse tipo de coisa que ele faz aqui é claramente tentativa de se aproximar, de virar meme, de viralizar nas redes sociais. Vai ajudar alguma coisa? Não. Mas dessas tentativas patéticas todas que o PSDB e a isentosfera e a esquerda estão fazendo pra tentar voltar a conquistar corações e mentes dos brasileiros, isso aqui é o menos danoso. Porque, além disso daqui, eles estão fazendo coisas muito piores. Estão fazendo coisas do tipo prender, condenar 17 anos de cadeia um cara que foi lá que nem sabe se quebrou alguma coisa na Praça dos Três Poderes. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Acho um absurdo. Não deveriam ter quebrado nada. Não deveriam ter feito aquele protesto. São golpistas, queriam golpe. Agora, dá 17 anos de cadeia num negócio que não tinha chance de virar um golpe. Eles queriam, mas não tinha chance nenhuma de acontecer. E 17 anos de cadeia nisso daí? Não, não tem lógica isso. Isso é exatamente o outro lado da coisa. É o desespero dessa turma. É o mesmo desespero do Alckmin aqui fazendo o senhor me age, tentando fazer meme, virar meme, coisa de tal. É o mesmo desespero. Só que é o outro lado, é bem pior, né? Esse lado de cá, bem ou mal, ok, né? Acho ridículo. Meio cringe pra caramba, mas tudo bem. Não tem problema nenhum, né? Vou até seguir o Alckmin, tá? Pra ver se... Gente, eu acho que a gente vai ajudar esse pessoal pra dar certo, fazer de conta que tá dando certo esse negócio dele virar popular, né? Ó, legal. O Geraldo Alckmin, super da hora. Ó, bacana o ícone dele lá, o meme dele lá com o senhor me age, coisa e tal. Porque quem sabe eles não animam a tirar o Molusco e botar o Alckmin, que a gente sempre soube que é o plano deles desde o início, né? Eles sempre tiveram esse plano, deixar o Lula um pouquinho, aí depois vão botar o PSDB, porque, na verdade, essa ação foi uma ação conjunta, né? Quem botou o jabuti no alto da árvore? Foi uma ação conjunta ali do PSDB e do PT, né? O PSDB é a oposição consentida, a oposição adestrada, é a oposição permitida que pode ao Lula, né? Não é a Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro é inaceitável, esse pessoal não aceita e coisa e tal, né? E é o que eu falo pra vocês, né? Esse é o problema desse pessoal. Eles estão, sinceramente, achando que tem chance de fazer alguma coisa. Enquanto não tem, né? O barco deles já passou. A época do Lula, do Alckmin, dessa turma toda já passou. Eles deviam estar muito preocupados agora em agradecer Bolsonaro, em reinstituir Bolsonaro, porque sabe o que vai acontecer? Vai vir gente muito pior na visão deles, né? Eu digo pior no sentido do que eles veem Bolsonaro como ruim. Vai vir gente muito pior, porque o caminho é no outro sentido. Eles não estão se tocando nisso. O caminho não é voltar pra esquerda. O caminho é ir mais pra direita ainda. Nesse caso, o Bolsonaro era quem estava segurando a coisa. É quem estava mantendo a coisa mais ou menos ali só numa direita desconfortável pro PSDB, é verdade. Mas ainda dentro das possibilidades aqui. A coisa vai ser muito pior do que eles imaginam nos próximos anos. Como que eles vão segurar isso? Vão tentar segurar via eleição, prendendo todo mundo, igual o cara lá da Nicarágua, né? Que prende todos os opositores e coisa e tal. Eu acho que vai ser uma coisa desse tipo, porque eles não vão aceitar esse negócio. E vai ter um monte de gente nesse sentido. Vão acabar tendo que prender todo mundo, assumir o posto de ditador nicaragüense mesmo, né? De Daniel Ortega, e sair prendendo a oposição. Já começaram com o Bolsonaro, já começaram tornando o Bolsonaro inelegível, né? Um absurdo completo, coisa de república, de banana. Primeira coisa que o Lula e o STF fazem a tornar o principal adversário deles inelegível. Em cima de quê? Em cima de nada. Porque teve uma reunião de embaixadores, que não sei o que lá. Não teve nada ali, pô. Não afetou em nada a eleição, aquele negócio. No entanto, pro pessoal lá foi suficiente. É a mesma coisa que o Ortega faz na Nicarágua. Mesma coisa que o Maduro tá fazendo na Venezuela. Exatamente a mesma lógica, né? Então a minha proposta é essa. Vamos fingir que a gente gosta do Alckmin? Porque pelo menos tiram o Lula, né? E o Alckmin é uma bosta? É uma bosta. Mas é menos perigoso, porque tem menos risco de conseguir trazer o pessoal da América Latina, os socialistas da América Latina aqui, o pessoal bolivariano daqui, pra ajudar ele a manter ele no poder. O Geraldo Alckmin tem um monte de defeito, mas é menos pior do que o Lula. Vamos fingir que a gente gosta do Alckmin? Eu já me... Tô seguindo ele aqui, ó. Fiquei fã, Alckmin. Parabéns. Gostei muito do seu Miage. É isso daí. Parabéns. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.